O índice de confiança do comércio de fevereiro evoluiu de forma relativamente favorável. Na comparação com o ano passado, o índice continua em nível um pouco inferior. A comparação é negativa. No último trimestre, no trimestre fim de fevereiro, a comparação está em menos 1,2%. O desenho do índice de confiança do comércio ao longo dos últimos anos mostra uma desaceleração que é compatível com a desaceleração que nós percebemos no PIB do comércio, no consumo das famílias. Ao longo do ano passado, houve uma ligeira desaceleração no terceiro trimestre, mas o comércio até que reagiu bem no quarto trimestre. E o resultado de agora mostra que o comércio está em um ritmo moderado e tem alguns segmentos que estão até bem. Principalmente em termos de expectativas, o segmento de hipermercados e supermercados, e alimentos e bebidas fora de supermercados, e também o segmento de imóveis eletrodomésticos. Esse segmento, principalmente no terreno das expectativas, está muito mais otimista do que no ano passado. É possível que, além do efeito do Minha Casa Melhor, que já provocou alguma melhora nesse segmento no passado recente, vendas, por exemplo, de equipamentos eletrônicos, televisores relacionados à proximidade da Copa do Mundo, possa ter algum efeito nesse otimismo desse segmento específico. Mas o comércio também tem uma característica interessante, que é um desempenho superior a outros segmentos nesse início de ano. A confiança da indústria divulgada essa semana, por exemplo, veio muito fraca em relação ao futuro, principalmente. As expectativas pioraram. E no setor serviços, que a confiança avançou um pouquinho, mas as expectativas também estão piorando. Então, o comércio está destoando até, de alguma forma, favorável nesse mês de fevereiro. Bom, para terminar, há uma questão que parece incomodar o comércio, que é o custo financeiro, o custo de financiamento das empresas. Nós temos o mapeamento dos fatores limitativos à expansão dos negócios. A demanda suficiente é um fator importante, mas não está no seu nível record histórico. O percentual de empresas que apontam a demanda insuficiente como um fator limitativo está girando entre 20% e 25% em alguns meses, parou de avançar, mas o custo financeiro tem avançado e atingiu um recorde agora de 12% em fevereiro. É um ponto que está causando, esse indicador está em movimento, ele continua piorando. Então, é um fator que limita um pouco a capacidade do setor a se financiar e crescer. Mas o setor comércio, na média, em comparação com outros setores, está um pouco melhor, embora o ritmo ainda seja inferior, provavelmente, ao do ano passado. E ainda estejamos nessa fase, ainda que não dá para se comparar com o período entre 2005 e 2010, quando o comércio crescia bem acima do PIB.